Música Fala aí galera, aqui o Henrique, bem-vindos a um vídeo de Among the Sleep Pronúncia tá certa? Não sei, ninguém se importa, então foda-se Bom, eu vi alguns vídeos desse jogo há bastante tempo atrás, até que eu fiquei curioso, cara Eu tô pensando aqui, tomara que não seja só mais um jogo de terror, coisa do demônio E sei lá, cara, traga uma coisa diferente, engraçada, quer dizer, diferente vai ser A perspectiva que você tem, a visão e o contexto que o jogo vai te passar, com certeza é diferente dos outros Eu não vou enrolar mais não, foda-se, pronto, nova história E aí, querida, você já terminou o seu bebê? Cuidado, pode descer E agora só vai ter um minuto, a mamãe só tem que ter certeza que o bolo está perfeito Ela falou que só vai levar um minuto, tem que ter certeza que o bolo vai estar perfeito Isso, eu quero o bolo, traga-me o bolo Olha, eu posso pegar a bola, dá pra jogar um basquete? Essa bola não funciona, mãe É, funciona mais ou menos Não, mas eu não quero mais saber disso Galera, esse daqui eu tô gravando no PC Ah, eu sei que eu fico bonito de pijama É, eu tô jogando no PC, diferente da maioria dos vídeos que eu gravo, que eu tô jogando no videogame Então, o cooler da minha... Atenção, o cooler, cooler Aventuinha, da minha placa de vídeo tá no máximo Porque senão eu frito um ovo Dá pra pegar o bolo? Então, eu vou... Tomara que não fique ruim, mas se ficar algum ruído, foi mal, pessoal Dá de propósito Aqui ela vem, através do túnel Choo-choo O que é isso? Mãe, dá meu bolo, mãe Espera aí, mãe Eu vou... Hum... De volta Bom, sendo um jogo de terror, eu acho que ela vai morrer Então, era bom ela me dar o bolo antes disso, né O cara, porra, mano Ih, a coisa do demônio O que você está fazendo? É o Potegast O cara preocupado, a mãe do moleque vai morrer se preocupado com um bolo É que ele não alcança, eu tô tentando interagir Não Não entendi nada, mas beleza Olha o que eu encontrei O que você achou? Eu pergunto o que é Por que nós temos que ir lá pra cima pra descobrir? Igual aquelas putarias de... De Natal, né Tem que abrir no dia de Natal O presente é meu Reparar na textura do cabelo O cabelo tá mais ou menos Ou o cabelo dela é muito duro, pode ser Vamos tular aqui É isso Parece que eu gosto de beijo Galera Não é negócio de gráfico Opa Temos aqui o nome do estúdio É, isso não é bom sinal Não é questão de gráfico Acho que o jogo É mais questão de... Do que ele vai conseguir te passar, né Resumindo, se você vai ficar com medo ou não Talvez... É, eu pensei em já começar a explicar o contexto da história Mas eu acho que é mais interessante o pessoal descobrir por si Acho que já deu pra notar mais ou menos o que é você Deu pra notar, né pessoal Vocês são bem inteligentes Ó, pera, fecha a porta Fecha a porta ali, meu Aff Pessoal, o vídeo vai ser curto Deixa eu ver que horas são Pra poder marcar depois E já deixa eu tomar uma peps Aqui estamos Hum, agora vamos ver o que está dentro Talvez seja um novo toque Será que é um brinquedo novo, mamãe? Tá, deixa eu marcar aqui, pronto Eita Se você botar o nome desse urso de Ted Eu paro agora Não entendi Como é que é o nome desse negócio aqui? É cercadinho, né? É negócio de porco É, mas Eu não entendi, cara Ela mostra Eita, bichinho Ela mostra o... Ih, o presente Depois que coloca no cercado Dá pra andar? Pô, eu posso andar, cara Eu posso mexer na bola? Eu posso mexer na bola Pô, mas eu queria uma bola quadrada, mãe Que você não arruma uma bola quadrada pra mim Eu devo engatinhar Ah, é Vamos engatinhar Cadê minha mão? Olha minha mão Dá pra ver mais? Não, não dá pra ver mais Ah, eu penso... Pô, eu tô pensando que eu sou foda Tô escapando Não, é... É intencional Eu posso subir nisso Ah, sim, eu posso subir Ah, sim, mamãe Você é burra, mamãe Você não devia ter colocado essa... Essa plataforma... Dá uma plataforma... O que que é isso? É uma casa? Pô, menino desse tamanho Uma queda dessa é perigosa Eu posso pular? Não Só andar pra frente? Olha, já tem a... A fuga já planejada Como é que é? Não sai daqui? Pô, vocês acreditam que eu não prestei atenção... No começo fala... Aí, consegui O shift Pra correr Eu não vou correr na direção daquilo Eu não prestei atenção nos comandos Na hora que você tá começando O load é meio demorado O jogo tá meio bugado Tem hora que ele dá umas travadas É... Eu não prestei atenção Mas acho que... Com o tempo eu consigo descobrir Quero essa bola aqui Meu negócio é futebol Muito bem Eu chuto? É, parece que eu não tenho o dom da bola Opa, peraí Pô, podia chutar, né? Pô, criança tem um negócio com a mão, né? Por que que não pode chutar? Eu lembro que de vez em quando Eu queria jogar bola Sempre vi uma criança ou outra Que queria pegar a bola com a mão Eu dou, não, põe a bola no chão Vamos chutar a bola, cara É tão mais divertido É uma bola de futebol Aí a criança ia, pegava a bola E levava embora Você tentava pegar dela Mas aí ia chorar Fazer o que, né? Tem outro urso aqui Eita Eu te achei, cara Meu nome é Teddy Ah, não, Teddy não Vá se fuder Ei, qual é o seu nome? Ele vai perguntar meu nome mesmo Eu tenho que escrever Não tem muito de um falador ainda, né? Vai se lascar Porra, Teddy é muito sacanagem Não, eu não vou jogar com você Não, eu não vou jogar com você, não E o negócio eu ainda não vi, tá, pessoal? É a primeira vez que eu entrei no jogo Se não, olha Como é que ele já sabe o nome? Eu vou esconder o elefante rosa Enquanto você não está olhando Você vai esconder o elefante rosa Enquanto eu não estiver olhando Que elefante rosa, mano? Você está louco? Ele vai falar para eu olhar para lá Ah, tá bom Vou brincar com o urso que fala Com o nome de Teddy, cara Vou mandar esses vídeos para um amigo meu, cara Porque ele não vai botar fé Ele vai falar assim Mano, você já tinha visto o nome do urso, né? Mas não, a criatividade é muito limitada Os caras, não O urso é Teddy Que urso Teddy? De onde eles tiraram isso? E aí, dá para fechar o olho? Eu não sei, cara Como é que fecha o olho? Tem que ficar aqui na frente dele? Aqui? Vamos ver, deve ser aqui Olha, ele até inclina 1, 2, espaço Ctrl Now Alt F G Estou tentando, pessoal Espera aí Por que eu não olhei, né? Ah, ué Espera aí No ESC ele faz isso, mas Calma aí, calma aí Interagir Abraçar o urso é o F Inventório Inventório Inventário é no Tab Ah, não estou vendo Muita coisa aqui, cara Se for suficiente Eu não entendi O F abraça o urso Então, beleza Espera aí Ah, aperta o ESC Para esconder Ué, mas aí Vai para o op Resume Que sacanagem Eu posso olhar agora Tá, onde você escondeu o urso? Urso não, o elefante Está ali, cara Você é mais burro que eu Pode pegar o urso? Mas deixa eu ver uma coisa Que agora eu fiquei curioso Porque eu tropecei Alguma coisa aqui, né? Daqui Não, a tampa não Boa Como você saiu daqui? Que fita, cara Estou falando com o urso Pô, minha voz deu uma falhada Galera, é só um videozinho Porque Não deu tempo de gravar Sábado e domingo é complicado mesmo Então Eu fiquei com vontade de gravar Então, tá aí Você ainda fica animado Que eu encontrei, cara Você vai ficar envergonhado Onde você escondeu isso aqui? Eu sou uma criança Não, eu Um idiota Deve funcionar, cara Não mexo com essas coisas Meu negócio é a bolinha de futebol Cadê minha bola? Eu tenho duas, não tenho? Você roubou outra bola, cara Eram duas É a mesma Eu não entendi Bom, já sei Isso aqui é a caixinha, né? A caixinha, sei lá O que é que você quer Pera aí Já vou Dá pra jogar a bola no urso Aí alguém comenta Henrique Tudo que eu vi aí foi Cadê o susto, cara? Cadê o jogo de terror? Você acha que a caixa de música ainda funciona? Toma, toma Pera aí, cara Toma Pega Ah, ele tocou Entendi Interagiu Ele tocou Dá pra abrir a gaveta? Dá Dá pra subir na gaveta? Pera aí, pera aí Fecha 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 a bosta Aí Essa abre Isso Não, não, não Fecha um pouco Mais um pouco Aí Espaço Aê Sem ajuda de ninguém Dá pra pegar? Dá pra jogar no chão? A criança joga tudo no chão, né? Sei lá Desistiu, né, urso? Tá bom E aí, você tá falando com o urso, cara? Que nível É, eu chuta meus bagulho não, cara O que é isso? O que é isso? Eu não sei ler, mano Dá pra dar um zoom? Ah, vou embora, cara Você me deixa entediado Tem gente me chamando no link Não, alcanço Não pula, né? Dá pra subir nisso Cara, não vou prestar atenção nessa... Ah, passou Peraí, urso Peraí, dá pra pegar o urso? Vem cá, urso É o F Não, peraí, urso Não, não, não Eu queria atropelar o urso Com o trem Você não tá vendo que ele funciona? Ele tá perguntando se funciona Como que você inicia? Aqui, ó, o botão E aí, engraçado que eu tenho que interagir Aquele tipo de tutorial É, obrigatório, né? Beleza Eu quero saber do susto Quer dizer, já é bem surreal isso Tá conversando com o urso Só falta ler teu amigo Imaginado também Por que você quer ficar na minhas costas? É o F? É o primeiro botão Dá pra pegar aí Ah, nós precisamos de um lugar bem escuro Ah, eu tô entendendo você, cara Imagine aí Imagine aí Porque a porta eu não consigo interagir E ali tem aquele negócio Pô, será que eu posso corregar Corregar Carregar aquilo ali pra ali E subir? Não, peraí, peraí, peraí Deixa eu ver, deixa eu ver Ah, dá pra subir Não, não vou abrir isso aqui não Peraí, pessoal Eu posso carregar Esse é pesado Porra, urso Você é chato, hein Você mal acabou de aparecer Já tá enchendo a porra do saco Galera, eu não sei se o meu personagem Se ele é homem ou mulher Eu não prestei atenção E eu nem li também Acho que não importa, né? É só uma criança Não importa pro contexto Vocês entenderam, né? É só um jogo Onde você comanda uma criança E Acontecem coisas E eu não consigo interagir Com a porta Beleza Eu sou esperto o suficiente Pra puxar o puff É um puff Sei lá Pra fazer tudo isso Mas eu não sou esperto Pra mexer na maçaleta Travou O Vai Bosta O tapete alto Só falta o jogo Não, o jogo quebrou, cara Uma vez que você move Essa caixa pra lá Você não consegue tirar Aí você fala Legal Tá manjando legal, hein Quanto tempo de vídeo Tá ficando, cara? Senão o pessoal Não vai assistir isso daqui Bom, pelo que eu tô marcando Tem, sei lá Tô com mais de 10 minutos Só mais uma merreca Vai, até a coisa do capeta começar Pô, mas esse molequinho aqui Ele é Ele é muito foda Esse aqui não tá muito leve Ele tá carregando de boa Deixa eu É, se eu colocar muito próximo Não abre, né? Então, peraí Afasta Aí Pô, e olha na sombra, mano Que moleque cabeçudo Será que ele tem cabelo? Pô, engraçado, cara, né? Será que ele tem cabelo? Como é que você vai olhar? Ah, se foder, cara Beleza Abre a porta Só clicar uma vez? Aí, boa Você é louco, cara Vamos abrir a outra também Pronto Isso, provavelmente o urso vai ir Ah, tá Tem que tá muito escuro Tem que fechar a porta completamente Tá, beleza Eita Você acha que Ele espera que não tenha Não haja monstros por aqui Eu tô conversando com Com o urso Ele tá falando que se eu tiver com medo É só agarrar o Só abraçar ele com força Que eu e você pode Se sentir mais um pouco Mais um pouco Não, se sentir a salvo Duvido muito Ah, tá Não é de segurar Tava segurando É só apertar uma vez Então vamos segurar o urso Que o urso é a nossa manterna Pô, que conveniente, né? Não era pra nós estarmos aqui Nós precisamos ser cautelosos É, eu não gosto disso Se você não gosta Imagina uma criança Andando sozinha Imagina a mãe procurando Essa criança Igual uma idiota Tunico Cadê você? Ah, vai se lascar Cadê você, Tunico? Tem uma luz piscando ali Você é coisa do demônio Você ouviu isso? Não, não ouvi, cara Ele é burro e surdo Deve ser a mãe dele Ele falou assim Eu acho que tem alguma coisa ali Deve ser a mãe dele Olha lá O que você está fazendo no closet? Ah, se eu te contar, mamãe Você está jogando com seu novo amigo? Olá, Sr. Bear Bom dia, bom te conhecê-lo Como você está hoje? Responde para ela Você tem que parar de esconder Da mamãe Ah, e a graça? Eu vou falando isso O pessoal que não entende inglês Está entendendo nada Você tem que parar de se esconder Da mamãe Eu falei, e a graça? E aí eu não prestei atenção Mais cedo da manhã E brincar com seu amigo Todo dia Ah, desse aqui Eu acho que é difícil escapar, hein A não ser que eu suba no urso Todos os meninos e meninas Estão dormindo Dormindo agora Pelo mundo todo Não deu para ler o resto Isso aí provavelmente Deve fazer o moleque dormir Oh, mamãe Você podia ser mais bonita, hein, mamãe Bom, só falta ter load Porque no load anterior Travou, cara Aí é lógico Eu vou cortar Mas só estou falando Quer ver se vocês veem Alguma edição E a merda é que O programa de gravação Que eu estou usando É meio arriscado Se ele travou Não Se ele travar Eu perco o vídeo inteiro, cara Imagina Aí fico sem vídeo Sem tempo para gravar outro Fico ferrado mesmo Olha o susto Olha o susto O que é isso O que é isso É, você vai preferir Quando o urso estava falando Agora que ele está levitando sozinho É muita atividade paranormal isso Quer dizer Pelo menos levou o urso Levou confundido Tá bexiga, velho Levou na confusão Levou o urso Achando que é o bebê Caraca Isso é coisa daquele urso, né Agora apagou a luz Espera aí, espera aí Pô, agora eu sou rápido ou não? Eu sou mais rápido Vou engatinhar por aqui Pô, não vai me dizer Que engatinhando eu sou mais rápido Eu posso correr também, né Espera aí Deixa eu comparar, pessoal Espera aí Eu acho que engatinhando Eu sou mais rápido Então vamos engatinhando Que é uma coisa mais de nenê, né E aí, e aí, firmeza Tá, isso daqui é para E se esgueirar, né Tá explicando como se esgueira O E e o Q Só que eu não posso fazer isso Engatinhando, tá bom Então vamos fazer assim, ó Olha que legal Eu acho que eu não posso ser visto, né Vai ver a mamãe e vê Porra, o que você tá fazendo? Quero ver como é que ela ia achar O que ela ia pensar Quando vê o... Agora eu consigo Que legal Quando vê o... O berço daquele jeito Não abre, mano Não abre, cara Moleque teimoso Pera aí Acho que não alcança, né Que conveniente Pera aí, pera aí, cara Tem um banquinho certinho aqui Boa Já era Abre Abre Já era Vai da frente Mamãe Eu quero leite, mamãe 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 E aí, mamãe O que você tá fazendo, mamãe Eu não posso mostrar putaria Nos meus vídeos, não, hein Pera aí Eu quero saber Onde é o quarto da mamãe agora Eita, som bugado Som bugado Que susto É a sombra dele, cara Mas que sombra feia, hein, velho Você te... Porra, eu tô de parabéns Cadê o quarto da mamãe Eu quero saber O que a mamãe tá fazendo Mamãe Porra Eu vou ficar falando mamãe Já já minha mãe aparece aqui E aí, velho Você ficou louco? Que porra é essa? Até eu explicar Que A mais A aqui A mais A, porra 1 mais 1 é 2, porra Ó, inteligente isso daqui Pera aí, pera aí Eu ia falar Inteligente, né Não tem como o dedo O bebê descer Preciso de chave? Se eu meter o dedo na... Não O que tem a ver, né Porra, preciso de chave Se eu meter o dedo na tomada Galera, eu tô meio que Dando uma boiada aqui, cara Cadê a chave? Preciso da chave Não posso interagir com isso Será que é naquele armário? Deve ser naquele armário Pera aí Ou no meu armário Não, porque a porta abriu, né Ah, depois de um tempo Ele cansa Tá certo Tá desenvolvendo aí Será que aqui? O som tá meio bugado Puxa Desliguei Acabou Não gosto de barulho Faz mal pro ouvido Dá pra abrir? Tá Porra, Ted Tô pensando que era a mamãe Fazendo mais um de mim É você? Sai daí, ó Nada Ele falou alguma coisa Tem alguma coisa errada Precisamos encontrar sua mãe Mano, na moral Mano, na moral Achei que mamãe tava fazendo irmão Essa casa tá uma bagunça Tá uma bagunça também E aí, mano Deixa eu abraçar o urso aqui Pô, fica Uma frase tão bem feita E aí, mano Deixa eu abraçar meu urso aqui Que eu Não tenho certeza Abraça o urso aí, cara Pô, é sacanagem Botar uma porra do sobretudo Até com bota Assim Pra assustar mesmo Pô, Ted Eu não quero Ted Túnico Sai pra lá Deixa eu pegar esse aqui Pronto Tem que abraçar esse aqui Que é mais bonito Dá pra passar por baixo? Dá Peraí Peraí Que era meu brinquedo Vem, brinquedo Vem, brinquedo Vamo pra lá Vai engatinhando mesmo, cara Engatinhando é mais engraçado Que que é isso? Tem uma barulheira Vamo esconder Boa Ah Sou esperto, rapaz Vem pra lá Mano Arrepiei, cara Na moral Faz aquela arrepiada de leve Galera Isso aqui é um clássico De um filme de terror Pelo menos eu acho O som abaixa muito Então vai ter susto Fiquem de olho Maçã é maçã Porra Vou pegar meu leite Sai fora Não, abre isso O moleque Ele é Dá pra pegar o bolo? Ele que é o bolo Aê O que que tá escrito aqui? Pô, não entendi direito Cara Fracast? Ou é still like fracast? Fracast Não entendi, pessoal Não entendi mesmo É meu bolo? Não é meu bolo Será que porra é essa? Deve ser algum tipo de comida Algum nome Acho que não deve ser na geladeira Não Fecha Fecha a geladeira Tão clichê Já pensou se tivesse Alguma coisa aqui? Muito filme de terror isso Bom, acho que a porta Eu acho que eu tenho que interagir Com a Deixa eu ver aqui Acho que eu tenho que interagir Com a TV Talvez Essa aqui Eu acho que eu posso me esconder O que é isso? Porra, velho Vou me afastar do monitor, pessoal Se o som ficar muito baixo É isso aí Não, é o ava É quem, cara? Quem é? Quem seria? Vamos abrir isso aqui, cara Cuidado Não dá Não dá Meu, os caras não se preocuparam Deu uma gaguejada da hora Os caras não se preocuparam Nem É até a textura Mas é um negócio Meu mal Feito Dá pra subir aqui? Será que se cair Ele morre? Não Vamos embora Deve ser na TV, então Já falou que não era pra correr Ele cansa, né, velho? Desliga a TV Cadê o controle da TV? Vamos tirar da tomada Porra, mamãe A TV tá funcionando Sem estar na tomada Cadê o urso? Abraça o urso Pronto Galera, é só abraçar o urso Pra iluminar, tá? Porque eu tô com medo Ah, eu não entendi, cara Não entendi Como eu dou procedência agora? Peraí, deixa eu ver se tem Aqui, pronto Tá aí Muito bem Desligou? Desliguei Da onde tá vindo o sol? Eu desliguei, mano O que é esse aqui? É o nenê espadachim? Ela tá em chinês Esse aqui também dá Será que agora tem que ir pra lá? Eu não entendi por que a TV ainda tá fazendo barulho Agora desligou Peraí Pô, esse daqui não é sempre Toshiba, né? Pô, se fosse sempre Toshiba Era seis anos de garantia Pronto Foda-se Tô nem aí Pô, não vai me dizer que é só isso Tipo, a primeira noite é uma coisa mais marota Não tem muito o que fazer Deixa eu ver se eu consigo subir aqui Pronto, vamos ver Será que eu já tenho que voltar pro quarto? Dá pra interagir ou dá pra pegar? É, mas eu não sei, pessoal Eu devia ter visto um vídeo Não sei, talvez, mas Eu acho que estraga As primeiras impressões Se você ver um vídeo Eu não sou tão burro no final das contas Acho que Eu não entendi por que O seguinte Eu me aproximo E interajo Vocês vão escutar Que eu estou interagindo Mas o que dá a impressão É que eu preciso subir Pra interagir Entendi Sai fora Porra, cara De novo Tá bom Vou usar Eu não acredito que eu deixei Eu pensei Pô, tem o Watch Dogs pra gravar Vou gravar o Watch Dogs Eu lembrei desse jogo Não vou gravar esse aqui Pode comentar, pessoal Pode comentar Errei que você devia Que aquilo ali, mano Você devia ter gravado Watch Dogs, cara O jogo é tão da hora Que você está fazendo aí Perdendo um tempo Pra dizer a verdade Eu não vou me esgueirar Não, cara Porra, mas dessa Ah, tá Pensei que ela estava flutuando E lá vamos E lá vamos nós Pro inferno, cara Não dá tempo nem de fazer piada Peraí, peraí Na moral Dá licença Dá licença Licença, mamãe Cadê a mamãe? Tá por aqui? Abraço, urso Aqui é o escritório? Tem outra porta Deve ser aquela porta Tá, tá, tá bom Falou Muito assustador Vai pra lá Abraça, urso Abraça Abraça, urso Só abraça, urso Porque está tudo em casa Ó, de novo essa putaria, cara Como é que eu vou alcançar Aquilo ali? Ah, já sei como é que eu vou alcançar Abre esse aqui Boa Esse aqui abre também Boa Esse dedê é muito foda, cara Boa Já era Tem tempo ruim, não Esse aqui é um nenê perigoso Tá vendo? Você coloca teu nenê pra dormir Aí, acho que ele está dormindo Mal sabe você Vou subir aqui Pode subir Ai, ai Pense no susto da mãe dele Se for a mãe dele Que está aí debaixo Vai falar pra ele se esconder Mas não vamos esconder Vamos ver o que vai dar É, não é ninguém Não dá pra passar pelo travesseiro Tem um armário ali Agora tem alguém cantando Pô, mamãe Essa casa está uma zona Você está... Porra Tem que reclamar muito Serviço social Vem aqui em casa Com certeza eu vou pra... Ô, Jesus Eu vou pra adoção Vale, é melhor eu ir dormir, cara Eu acho que o jogo Eu quero que você siga Onde está a música Provavelmente é lá em cima Tem um espelho aqui Pera aí Vamos pra cima Vamos pra cima Não tem tempo ruim não, cara Não tem tempo ruim O que é isso? Ah, cara Descendo desse jeito Você pode ver Acho que isso aqui É o momento Que ela estava brincando Com ela É ela Mas parece mais Com uma memória Versão brasileira Rola mágica O jogo infantil Que é a versão brasileira Rola... Abrir o inventário Eu não preciso abrir o inventário Eu tenho que jogar isso aqui Em algum lugar O que é isso? Jogar? Pera aí Vou dar pra entrar nesse negócio Tabe? Boa Solta Não entendi Na moral Eu não entendi Beleza Ah, dá pra entrar no cano Esse moleque não é muito inteligente não, cara Então é nós que somos Ih, só falta travar no load Somos meio Sei lá Burro? Pode ser? Não travou Beleza Mano, que viagem O urso está perguntando Se você está bem Esse moleque deve fumar Alguma coisa Aquela mamadeira Aquele bolo Aquele bolo, cara Aquele bolo que tem na Holanda Só os partos entenderem Bom, galera Acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui Não sei nem quanto tempo ficou Pô, 11h56 já Se gostaram do vídeo Deixe seu like Se você quiser um vídeozinho a mais Só mais Porra que você me assustou Filha da puta Só mais umzinho Bem na moral Só comenta Certo? Gostou? Deixe seu like Não precisa adicionar nada de favorito não Se inscrever pra continuar acompanhando Esse aqui é o Tunico Me recuso a chamar ele de Ted Vou te jogar no precipício Ah, ele segurou o urso E é isso aí, pessoal Já já tem continuação Ou não Não sei, depende Eu acho que é melhor Como se diz? Eu me empenhar mais no No hot dog Né? Ou não? Comenta Fui, pessoal Até mais Que viagem, cara